Estacionamento é voçante, estacionamento é voçante Não ligo pra nada pra eu ganhar dinheiro Nem camisa de forças e brilhantes Ele fica frustrado porque eu só me invejo Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçado então coloco na testa Você se acha muito mas não é então para Eu porto minha peita, minha peita se clon Jogo essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no modo avião Eu porto minha peita, minha peita se clon Jogo essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no modo avião Nike 12 mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de Lacoste que te fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Nike 12 mola, Juliette na testa